O governo estadual, através da Secretaria da Educação, não está fazendo nem uma coisa e nem outra em relação à chamada dos aprovados no concurso público e nem também apresentando uma solução para a prorrogação dos contratos dos professores categoria O, dos contratos de 2021. Hoje, seu presidente, é o dia 9 de setembro e desde o início do ano que nós estamos cobrando o governo. Seu presidente, na tribuna, na Comissão de Educação, em todos os espaços. E, até agora, o governo não resolveu essa situação, seu presidente. Nós temos já os dados que foram, inclusive, publicados no Diário Oficial do Poder Executivo e os dados são assustadores, seu presidente. Nós temos aqui, na área da educação, só da Secretaria da Educação, nós temos 178 mil e 312 cargos vagos ou ocupados por pessoas sem concurso público. Seu presidente, isso é um escândalo. 178 mil e 312 cargos. Aí tem também os agentes de organização escolar, logicamente, professores, diretores, supervisores de ensino. Isso é um escândalo. E uma verdadeira afronta à Constituição Federal. Artigo 206. O que diz o artigo 206? O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E um deles, o quinto, diz o seguinte. Valorização profissional da educação escolar, na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos professores das redes, profissionais da educação das redes públicas. Então, o que está dizendo o artigo 206, no seu inciso quinto? Que o ingresso no magistério público tem que ser exclusivamente através do concurso público de provas e títulos. E, no Estado de São Paulo, nós estamos vivendo esse drama, essa anomalia, essa afronta, essa violação da Constituição Federal, seu presidente. Nós já acionamos o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Estado A, em relação a esse fato. Nós temos mais professores contratados pela Lei 1093, ou seja, professores categoria O, professores com contratos precarizados do que professores efetivos. O governo fez, depois de 10 anos, houve a realização de um concurso, e o secretário só está chamando, até agora, no máximo, 15 mil ou 18 mil professores, no máximo, dizendo que vai chamar mais em algum momento, mas não tem definição, não tem cronograma. É uma chamada totalmente nebulosa, obscurantista, sem transparência nenhuma, seu presidente. E, ao mesmo tempo, seu presidente, nós não podemos abandonar os professores do contrato de 2021. Tem que prorrogar esses contratos até que os professores sejam chamados para ingressar nos seus respectivos cargos aprovados no concurso público. E eu apresentei, seu presidente, para resolver a questão dos professores categoria O, enquanto não há chamada, porque a gente trabalha aqui em duas frentes. Primeiro, nós queremos que a SEDUC, que a Secretaria da Educação, faça a chamada de todos os aprovados, porque o concurso foi classificatório, então dá para chamar 100 mil professores. É só o governo ter interesse em efetivar os professores. E na outra frente de luta, para que não haja desemprego, seu presidente, e demissão em massa de professores, como aconteceu no final do ano passado, início desse ano, onde nós perdemos mais de 30, 40 mil professores. E haverá o mesmo procedimento caso o governo não faça a prorrogação dos contratos dos professores categoria O de 2021. Por isso que nós temos que agir rapidamente. Eu tenho dois projetos, seu presidente, tramitando aqui na Assembleia Legislativa. Um de 2015, que é o PLC nº 24, de 2015, que acaba com a interrupção dos contratos, que garante a continuação dos contratos, que o professor permaneça como era antes, da aprovação da Lei nº 1093, onde nós tínhamos a existência ainda da Lei nº 500, de 1974. Então, os professores permaneciam. E só saíam daquelas aulas quando chegava o professor efetivo concursado. Agora não, seu presidente. Eles inventaram quarentena, duzentena, interrupção de contrato, que tem prejudicado não só os professores, mas também os nossos alunos. Então, e um outro projeto que prorroga esses contratos de 2021, os dois estão tramitando aqui. Um de 2015 está pronto para votação em regime de urgência, seu presidente. Porém, até agora, o governo não deixou o projeto entrar aqui em votação, porque o governo domina a pauta de votação, a gente sabe, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, faço aqui um apelo, uma exigência ao governo, que respeite a Constituição, respeite o artigo 206, e faça a chamada de todos os aprovados no concurso que houve agora recentemente, seu presidente. E que o Ministério Público Estadual tome providência, seu presidente, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também entre com uma ação civil pública contra o Estado por descumprimento, por afrontar a Carta Magna de 1988, a Constituição cidadã. Legenda Adriana Zanotto